Música De volta no segundo bloco, já em Campos, no Campo São Cristóvão, no lugar conhecido por mim e por você, exatamente porque eu vou apresentar agora os outros dois atletas, desta vez da categoria sub-15, os dois atletas que vão passar por uma avaliação esportiva no Ninho do Urubu. O Arthur, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Feliz? Muito. Imagina. E desse outro lado aqui, o Jean, ele que tem 15 anos. Fala, Jean. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo dominado? Tudo dominado. Como é que era quando criança? Você era daquele que ia para a rua e brigava para jogar bola? A galera não dava bola para você porque você era muito pequenininho? Como é que é? Me lembra lá atrás de como é que cresceu o histórico assim? Ah, era, era. Lembrou? Vai, vai. Conta essa história para mim de quando você era criança. Ah, quando eu era criança, até hoje, né? Eu sou muito apaixonado por futebol, brigava de tudo para jogar bola, fazia de tudo para jogar bola. E a galera dizia assim, não vai entrar não, porque você é muito pequenininho. Ah, dizia, dizia, mandava eu ir para casa, me batia e tudo, mas eu sou inconveniente, né? Eu voltava, brigava com o ex para jogar bola, saia de casa escondido, passava por tudo isso. Minha mãe falava que não era para mim que era a turma grande que ia jogar, mas eu ia assim mesmo, ia escondido dela. Isso quer dizer que desde criança você tinha um sonho? Desde criança, desde pequenininho, apaixonado por futebol. Sempre era bola na rua, dentro de casa, aí sempre me pediu para me levar em um clube assim, para botar ele para fazer um teste. Aí eu levei em um projeto lá no campo do Osino Santo Antônio. Foi aí que foi quando começou, foi quando começou isso. Eu tinha levado, você me pediu para me levar no americano, mas eu levei lá nesse projeto, aí ficou lá, gostou. Aí depois aconteceu que agora a gente está aqui, né? Marcela, como é que você recebeu essa notícia em casa, quando o filho chegou a te dizer que ia para o Flamengo? Eu nem acreditei, né? Fiquei muito feliz por ele, mas foi muito surpresa para mim, né? Eu não esperava que ele ia chegar até onde ele chegou até agora, né? Eu sei que é a base de muitos sacrifícios, é chegar até onde vocês estão chegando agora, né? Com certeza demais. É um sacrifício para a gente, mas estou muito feliz por ele. Qual a orientação que você dá para o seu filho que vai ficar 15 dias lá no Flamengo para fazer essa avaliação? Para ele ficar calmo, né? Focar bastante no futebol. Tenta lembrar um pouco lá do passado lá, faz muito tempo não que você cresceu, mas 15 anos. Com 13, assim, mais ou menos, eu era até o de Paralelepípulo ainda lá na rua, de Pedra. Jogava gozeiro fechado, mas estava aí o meu colega jogando. Aí geralmente falava que não ia jogar, tal. Mas eu falava... Por que eles não queriam deixar você jogar? Ah, que achavam que eu era muito pequeno também, mas eu falava que tamanho é documento. Aí jogava, aí cresci. Aí com 14 anos, ano passado, eu entrei aqui, americano, jogando Taço Garu, Copa Embaixada, vários campeonatos, final, semifinal. E depois veio o Carioca, trabalhando duro para isso. E o chamado do Flamengo, e fico muito feliz por isso. Como é que você recebeu essa notícia? Nossa, que susto, hein? Estava deitado na cama, na verdade, inesperado, tinha acordado. Aí ligou para minha mãe, falou... O pessoal do americano ligou? Ligou, aí falando para minha mãe, se arrumamos e fomos lá para o CT e resolvi isso. Foi para mim uma surpresa, porque eu estava até na rua, a minha esposa ligou para mim, dizendo que tinha visto essa proposta para ele vir. E eu fiquei, sinceramente, muito entusiasmado, emocionado e satisfeito e feliz, né? Porque é uma coisa que a gente sempre, quando ele estava aqui, a gente estava sempre naquela expectativa, né? De uma hora ele ser chamado, né? E ele também com aquela coisa de... Então, não teve coisa melhor hoje no domingo para mim, do que essa notícia de que ele ia ir lá para o Flamengo para fazer esse teste. Eu espero que tudo depois continue e dê certo. Eu vi seu pai, assim, muito, mas muito emocionado. Sim, muito feliz. A surpresa do domingo para eles foi a melhor. Não teve melhor que essa, não. E como é que está o coração aí? Na verdade, isso é a realização de um sonho, né? Eu acho que o seu sonho começou quando você chegou no americano, um time levado a sério, que leva a categoria de base com muita seriedade. Essa parceria do Flamengo não quer dizer que os jogadores não vão crescer. Claro que vão crescer aqui também, mas também é um braço para uma oportunidade, por que não? Qual a orientação, qual o conselho que você dá para o sobrinho, já que você acreditou nele desde o início? O que eu falo para ele é sempre ser humilde, sempre ter disciplina acima de tudo, que isso é importante. E jogar futebol, né? Que eles... espero que ele vai para frente. Cara, a emoção do seu tio, ele é responsável por isso tudo também, principalmente porque ele te levava, né, cara? Só ele que tinha essa esperança em mim mesmo, que me levava direto. Eu podia estar sem gasolina, sem nada, ele me levava de um. Ele já jogou futebol? Já, jogou futebol também. Ah, então é isso. Aí, por isso mesmo, eu sou muito grato por isso. E eu tenho fé em Deus, se um dia eu virar um jogador aí, eu vou ajudar muito ele. Peço a Deus, né, que ele siga, né, o caminho dele, né? Que jogue, que mostra, né, o que a gente passa para ele. Sempre ter esperança, sempre se jogar com futebol, que tenha esperança que vai conseguir. Eu nunca esperava dele chegar tão longe assim. Sim, você nunca esperava, mãe. Da onde a gente é, da onde a gente está vindo, para ele chegar num clube desse, para mim... Nossa, mãe, é muito gratificante. E no próximo bloco tem mais notícia boa, tem mais parceria. Mas eu só te conto depois do intervalo. É só em instante. Eu vou te ensinar aqui no próximo bloco. Eu vou te ensinar aqui no próximo bloco. Olha, eu vou te ensinar aqui no próximo bloco. Música